Olá, muito bom dia a todos. Hoje dia 24 de agosto de 2015. Começa mais uma abertura de mercado hoje com o meu amigo Fernando Góes. Bom dia, André. Bom dia a todos. Hoje uma abertura tranquila, acondicionada na China, nem no futuro americano e nem no nosso mercado. Segunda-feira, assim, que os investidores acordam tranquilos, sucesados. Bom, fora isso, fora essa calmaria toda, a gente tem um pouco de turbulência. A Bolsa da China caiu 8%, o futuro do SPI 500 caiu 3%, os commodities caem no mundo inteiro, o minério de ferro despencando 4%, o petróleo também, e a nossa Bolsa amanhece com um gap de baixa. O futuro da nossa Bolsa amanhece com um gap de baixa aí, que beira os 4%, Góes. A gente tinha falado aqui que a gente queria, já que está com esses gráficos, que caia rápido mesmo para onde tem que ir, né? É. O mercado está obedecendo. Aliás, é um gráfico maravilhoso. Você bota um semanal, né? Por mais que aquele homem, o cabeçalho, esteja no fundo, o que muita gente desconsidera como uma figura, está um gráfico lindo de morrer para cair. Por exemplo, eu não acho tão bom, eu veci mais a lateralização, mas tem um cara que provavelmente todos que estão aqui já, que gostam de análise técnica já devem ter ouvido falar, que é o Márcio Noronha, eu estava lendo a revista dele, a Time, e ele falava de ombro, cabeça a ombro. Então, ele está considerando que aquele ponto ali é um ponto interessante para o ombro, cabeça a ombro. É, está muito bem desenhado, né? A figura simétrica, os homens do mesmo tamanho. Você está com... Aqui eu estou sem internet, né? Para variar aqui. Então, se você puder mostrar aí o gráfico para o pessoal já começar a ver. Peraí, deixa eu só carregar aqui também. Só falta aqui também, não dá problema. Bom, aqui está na boa. Semanal, Ibovespa. Então, isso aqui, assim, se a gente considerar o desenho em si, é bem caprichado, né? A altura dos ombros são perfeitas, né? Esse aqui é um pouquinho mais alto, porém, o neckline está um pouquinho inclinado positivamente. E a figura é perfeita. Tem autores que não consideram porque acham que a figura é de reversão, que ela tem que estar no topo. Mas, eu acredito que, mais que isso, né? O desenho da figura, a forma como o mercado trocou de preço e a forma como ele configurou para cair, eu acho que é porque tem que ser considerado, sim. Vamos cabeça a ombro aqui. E acho que as projeções da queda vêm daqui, né? O que é, se você considerar a onda 2, nem é tão problemático assim. O primeiro objetivo é 42 mil, né? 42 mil, podendo ir para 40 mil. Acho que o 40 mil seria um objetivo sem considerar a onda 2. Ou seja, se você pegar só a onda 1, ele vai dar lá 40 mil, até um pouco menos. Se eu considerar 60% do tamanho da onda 1 só, né? Mas, enfim, é isso aí. 42 mil, acho que está bem encomendado aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que as minhas coisas já estão abrindo aqui. Perfeito, vamos ver aqui. É, está... Agora, assim, uma coisa que o Brasil tem acompanhado só o pessimismo, né? Agora, a grande verdade é que a China em si subiu, sei lá, 80% esse ano. Esse ano, o que ela subiu durante todo o ano, com todas essas quedas, hoje ela devolveu o que tinha subido, para você ter uma ideia de... Quer dizer, até o pregão de sexta, a China estava positiva no ano. Você não tem acesso ao gráfico, né, Duda? Não, não, não tenho aqui, mas... Porque lá também tem uma onda 3 horror, olha. Para baixo, né? Agora, o que ela subiu no passado, nos últimos dois anos, ela subiu 150%. Então, o que a gente fez aqui com Bolsa Família, de incentivar, eles fizeram lá... Na verdade, o incentivo à poupança lá foi feito através da Bolsa, né? Então, o governo incentivava os chineses a investir na Bolsa, como forma de poupar, e com isso veio aí uma subida forte de mercado, né? E aquela história, de uma hora a bolha estoura, quem chegou por último acaba pagando pato, né? Quem chegou por último acaba pagando a conta de todo mundo, né? Não sei. Então, é... Então, assim, eu não sei... Agora, a diferença, o que está acontecendo aí é que os próprios mercados centrais aí dos Estados Unidos e Europa estão acompanhando esse problema, né? De queda da China. É, não, com certeza. E isso, quer dizer, na verdade, é essa fragilidade que mostra a China nesse momento a Bolsa de Valores, mas também em relação ao crescimento, né? Então, cada vez mais o Banco Central chinês, ou seja, o governo, está interferindo na economia. E isso, o Celson estava falando aqui comigo num dia à tarde, né? Quando vai tudo bem, quando está tudo lindo, o governo fica na dele e deixa o mercado se autorregular. Quando você precisa de interferência no governo, como a gente viveu aqui nos últimos três, quatro anos, toda hora mexendo em regra, mudando aqui e ali para tentar arrumar, é sinal de que a coisa não vai bem, né? Então, lá na China, a gente percebe que cada vez é maior a interferência do governo e, portanto, é sinal de que eles crescem... Quem dera a gente tivesse o crescimento que eles vão ter em algum momento da nossa história aqui, né? Mas eles crescem e o que importa, né? É menos do que se esperava, né? Então, cada vez é maior essa possibilidade de que haja um crescimento lá menor do que se esperava. E isso afeta o mundo inteiro e afeta também muito o nosso país, porque boa parte do que a gente produz, né? Entre 10% e 15% do que a gente produz vai para a China. Se a gente pegar ações de empresas exportadoras de matéria-prima, tem algumas empresas que metade do que elas... Principalmente siderurgia, minério... Exato. Metade do que elas... A gente não pode... Eu não posso falar de uma empresa específica que está em período de silêncio aqui. Mas, dessas empresas, quase metade do que elas exportam, exportam para a China, né? Então, a gente tem aí uma... A China crescendo menos, é uma perspectiva de um pouco mais de dificuldade para esses ativos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o problema do cenário econômico. Cada vez que sai uma projeção do FOCUS, do relatório do FOCUS, fala de um PIB cada vez menor. Agora tem até uma mensagem aí, agora há pouco, no Breaking News, que tem aí na página que vocês estão vendo, falando aí de uma retração de 2,06 já da economia para o ano de 2015. Já espera que não haja crescimento de 2016. Retração de 2% para o ano que vem? Não, para esse ano, né? Para esse ano, mas acho que esse ano... Toda semana aumenta, né? Então, quer dizer, isso era 1, aí veio para 1,5, agora 2, enfim, cada semana essa projeção é mais pessimista. E a gente ainda tem a crise política. Infelizmente, a única coisa que eu não gosto de fazer é falar de política, né? Mas ela está presente, melhora na semana, a coisa se ajeita na outra, e daqui a pouco já saiu aí falando aí da divergência do ministro Levi com boa parte da equipe de ministro da Dilma. Então, você acaba ficando aí numa ciranda e gerando no investidor uma insegurança natural que o nosso mercado sofra, né? E a semana passada, igual eu falei que na segunda-feira, achava que o mercado poderia vir para uma correção de toda a queda que já tinha tido, justamente porque o mercado estava muito esticado. Semana passada ele caiu 3,77% e foi lindo, porque apesar de achar que o mercado estava muito esticado, eu dei um monte de operação de venda. A que deu mais certo foi de LPL4. E o mercado está mais esticado ainda. No estúdio domingo de ontem eu falei, sentei e falei, bom, deixa eu procurar alguma ação para comprar, porque eventualmente se o mercado subir, vamos procurar essas compras. Cara, e não tem. Não tem. A única ação, cara, que tem um bom gerenciamento de risco para compra ainda é BIF3, que a gente comentou semana passada. Ela deu uma corrigida com toda essa queda, mas ainda tem um pivôzinho ali armado, se de repente segunda-feira o mercado começasse no 0 a 0 e começar a subir. Mas tem venda. Saiu venda. Venda, tem um monte de ação. Engraçado, né? Porque tem um monte de ação que está esticada, não tem como vender. Cara, a ação que está caindo 30% na perna, não tem como eu falar, vamos vender agora. Agora, ainda tem alguns setores que estão iniciando o movimento. Por exemplo, o setor de energia elétrica tem algumas ações tipo EQTL, TRPL4, que estão em início de movimento. Você tem a ZTC, que também lateralizou, tem como... Quer dizer, você tem uma porção de ações aí que estão em início de movimento e que se vovê, se for vier para baixo. É isso aí, eu acho que assim, a gente tem... Tem uma boa possibilidade. A gente tem as duas coisas, as duas... A única coisa que é ruim de verdade seria cair e ficar. Esse seria o cenário ruim. Agora, a velocidade da queda, a coisa de repente... Com esses gráficos que a gente está vendo aí, claro que a gente queria que desse um repique para achar novas vendas. É claro que seria muito melhor. Eu mesmo adoro fazer operações de opção e put. No exercício passado, a gente fez várias travas de put, etc. Deu muito certo e tudo. E a gente já até falei no Banco do Brasil, que eu acho um gráfico especialmente bonito para cair no semanal e tudo. Até dei nesses preços mesmo para entrar as duas mais fora do dinheiro que tinham, etc. Porém, seria muito legal que subisse para isso. Agora, eu acho que tem duas coisas. Uma, para o trader, tem como ganhar dinheiro. E aí você vai ver o estudo de domingo, vai estar maravilhoso. Você vai ver lá, sei lá, todo mundo que tiver recomendações de swing trade, sem dúvida nenhuma, vê gráfico e recomenda swing trade e está ganhando dinheiro. Ou não sabe ver. Ou então, uma hora dela não tem como. Ou se você vê gráfico e recomenda os seus trades, as suas possibilidades para swing trade, o que a gente gosta no gráfico é a tendência. O que a gente vai ver, o que a gente está vendo aqui é que a tendência é a coisa mais forte que tem. É que esses são os momentos de se ganhar dinheiro e tal. Então, existem milhões de oportunidades de aproveitar essa tendência. E no segundo momento, que o mercado precifique mesmo e que exagere a precificação e que fique muito barato. Porque, primeiro, a probabilidade dele ficar parado lá embaixo diminui. E a volta vai trazer muitas oportunidades, assim como crise é oportunidade. Então, no mercado a 40 mil ou até abaixo de 40 mil, de repente começa a voltar, a gente, de repente, corrige 30, 40% de Bovespa. E a gente, certamente, vai ter várias oportunidades para ganhar dinheiro num segundo momento, talvez ano que vem, sei lá. Mas, então, acho que assim, é legal a gente aprender, olhar, ver. É legal a gente ganhar dinheiro com isso, embora na venda a burocracia seja um pouco maior, né? O aluguel não é 100%, né? As pessoas estão mais acostumadas a comprar. Eu acho que até a educação, para todo mundo aprender, é importante você tentar lá alugar uma ação, fazer um trade, acompanhar uma ideia no estudo de domingo e ver como funciona a coisa. Só para o pessoal ter ideia, né? A nossa carteira, semana passada, a gente vendeu sete ativos, um deles deu stop, mesmo com o mercado em queda, o ativo subiu. Mas o que deu lucro, deu lucro, o que quase deu uma rentabilidade de 1,5% para a carteira de sete ativos, o que foi, na minha opinião, razoável. E se a gente esticou essas operações para essa semana, provavelmente a rentabilidade vai quase triplicar só na abertura, né? Agora, João, você está escrevendo aí, é André Moraes com E, tá? E eu não estou na Clear, estou na XP. E eu não estou aqui para tentar prever o futuro, né? A análise técnica, né? Não dá, ou quem estuda análise técnica não ganha o poder de prever o futuro, tá? Se você está achando que eu estou aqui para prever o futuro, você está enganado. Aqui, o estudo da análise técnica é como você estudar a história, né? Você estuda o passado para tentar enxergar as melhores possibilidades no futuro. Agora, em relação ao Rafa, você tem razão. O Rafa realmente acerta bastante, tá? Eu queria mostrar meu gráfico do Ibovespa, se vocês puderem colocar aqui no gráfico. Eu marquei aqui vários pontos que são suportes, que são esses fundos do final do ano de 2014, de março de 2014 e de julho de 2013, aquela época dos protestos mais violentos e tudo mais, né? Então, o mercado, acredito que o mercado vai ter um bom suporte aqui nessa região. Hoje, a gente vai abrir já, rompendo, perdendo isso aqui e vamos ver como é que vai ser o fechamento, não só do diário, mas da semana, né? E aí, eu concordo contigo. Gói, se a gente tiver a perda do que pode ser um ombro, cabeça, ombro, até mesmo a lateralização, eu acho que o buraco é mais embaixo e aí a gente acaba criando o alvo lá para baixo. Neste momento, é tudo que eu não gostaria de ver, justamente porque a gente tem, olha, uma situação que, na minha opinião, não ajuda o trade da venda nesse momento. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Itube, tá? Então, Itube, a gente há duas semanas atrás, eu não sei se você se lembra, a gente deu venda nela e a gente acabou fazendo nela uma boa operação, perfeito? Ela caiu e tem uma perna aqui entre a máxima e a mínima, tem aqui 13%, 14%, né? Então, é muito difícil você falar de venda de Itube depois de uma queda como essa, porque está difícil de gerenciar risco. Ou seja, você vai vender aqui, com stop aqui em cima, né? Então, não faz muito sentido, tá? Você fica com o gerenciamento de risco todo torto e o alvo dela, se a gente for observar a onda 3, está aqui embaixo. Então, você vende aqui para ganhar até aqui, com stop aqui em cima, né? Então, o gerenciamento de risco fica de ponta cabeça, né? E dessa forma, não faz muito sentido pensar nessa operação. Por que seria muito mais interessante, na minha opinião, para o trader, que o mercado corrigisse ao invés de cair com força? Porque se o mercado vier aqui e aí faz o que você gosta de chamar de... Deixa eu só apagar essa linha. Caiu, cortou, não é isso? Levantou. Desculpa, levantou, cortou. E começar a imbicar, aí o que a gente faz? A gente vende por aqui, com stop aqui em cima e aí sim, o alvo aqui embaixo, né? Então, a gente tem muito mais alvo, muito mais possibilidades se o mercado viesse para uma correção. Mas como o mercado faz o que ele deseja, né? Ele está, pelo menos nessa abertura de hoje, mostrando mais queda. E, portanto, se vier mais para baixo, a gente tem que procurar as operações de venda. Eu separei várias, Góes. BVMF, e aí, num típico, levantou, cortou, né? BVMF, se perder esse ponto. Equatorial, aqui, se perder R$34,00. ZTC... Todos os que você separou têm o repique, né? Tem o repique, então, início de movimento, né? ZTC, se perder R$12,80. Lojas Renner está um pouco mais esticada, mas mesmo assim, passou por uma correção, né? Então, todas essas eu procurei. Vou insistir em venda em JBSS. Semana passada a gente ganhou 2% com ela. Vamos tentar ir pegar mais alguma coisa. Então, você vê que essa aqui, por conta daquele candle que ficou lá em cima, que é o bebê abandonado. Então, também acho que tem uma boa operação. Quer dizer, todas as operações... Esse setor aí é difícil por conta do dólar. Por conta do dólar, né? Mas eu acho que vai ser afetado também, porque chega uma hora que só o dólar subir não é suficiente. Magazine Luiza, que está em consolidação. BRPR, que tem aí já uma consolidação também. Então, eu foquei realmente em ações que estão no início de movimento. Não dá para pegar aquilo que está esticado demais. Petra é linda? É linda. Mas é linda naquela recomendação que eu dei há duas semanas atrás, quando ela estava lá em R$9,50, no início do movimento. Agora está perto dos R$8,00, que é exatamente o suporte dela. A gente deu uma venda aqui no rompimento desse fundo, no início do movimento, no R$9,50. E é que a gente falou, né? A gente falou até no último estudo lá. Eu não sei se a terceira vez que bater no R$8,00 vai dar certo. É, exatamente. A terceira, que na verdade a terceira, considerando aquelas três top lá, uma só. É, e se passar, né? Eu lembro que eu falei do alvo em R$6,00, um monte de gente cheou, né? Pô, mas R$6,00, pois é. Quando o mercado está em tendência de baixa, né? Todo alvo acaba sendo pouco, né? Exatamente. E a tendência é a parte que mais dá dinheiro, né? Isso é uma prova. E é uma coisa que está realmente dando mais dinheiro no swing trader, até porque o day trader abre com um gap do tamanho que abre hoje e ele fica meio perdido, né? Não é tão fácil de se comportar. Um gap... Qual a porcentagem do gap você tem aí? Deixa eu ver aqui. De hoje, vamos dar uma olhada aqui. O InFoot. Deixa eu mostrar para o pessoal. O pessoal pode ajudar aí também. É, alguém tem aí. Por enquanto, caindo em relação ao fechamento anterior, né? Caindo 4,15%. 4%. Está mais ou menos, né? 4% é 4%. Demora 8 meses para a poupança dar isso, né? Então, acaba sendo bom. Bom, vamos começar a atender os pedidos do pessoal. O pessoal pedindo para bastante Ambev. Você tem como dar uma olhada aí? Tem. Se você chegou a selecionar ela, eu acho que a Ambev... Cara, a Ambev tem um suportão aí perto... Até os R$17,50, por isso que eu não falei nada de... É, até o R$17,20, R$17,50, que são os topos anteriores. Eu acho que ela iniciou onda 3. Ela está um pouco esticada também, né? Mas, para baixo de R$18,40, eu acho que ela vai nesse R$17,50, R$17,20. E realmente eu concordo que a coisa, até porque a Ambev é um papel muito defensivo, eu acho que essa linha aqui dos topos anteriores, que é também a linha verde lá do Ficube e tudo, que está entre R$17,00 e R$17,50, realmente é um suporte bem forte. Mas eu acho que a gente vai para lá. Se tem uma operação para se fazer agora, não sei. Acho que se ela desse um repique também venderia, que eu também estou achando com os topos longos, principalmente considerando R$17,00 como suporte. Mais uma para encontrar suporte e torcer para não romper, para quando vier a gente conseguir acertar uma operação mais perto do ponto que a gente consegue gerenciar bem o risco. Agora eu queria dar uma olhada no dólar. Você falou dele aí, e eu ontem tracei, eu não passo o call, eu não passo o call, o Góis, de ativos ligados a BMF, porque justamente é mais difícil para administrar. No estúdio de domingo você tem lá quase 1.500 pessoas assistindo ao vivo. É, mas é um clássico teu isso aqui, né? Mas é um clássico meu, até marquei aqui, né? Acima do R$3,560 é compra, com o stop abaixo de R$3,450 e alvo aqui em R$3,890. Eu só esperaria 11 horas aí para acalmar um pouco o mercado, o mercado está todo... Esse tipo de padrão que muita gente chama de bandeira, né? Que é, ela sobe, lateraliza, depois volta a subir. Mas o interessante é que sempre o stop fica curtinho, né? Quando ele tem uma lateralização bem estreita e rompe o topo, né? Pois é, e semana que vem a gente vai para Las Vegas, vai tudo ficando mais caro, né? Vamos ter que acertar lá no cassino. Vamos ter que acertar na mesinha lá. E o pessoal, que é engraçado, você tem até um projeto chamado Poker vs Trade, né? Trade vs Poker, como é que é? É, Poker X Trade. Que são... O investimento de longo prazo é diferente, mas o investimento de curto prazo e o poker são muito parecidos, são muito lógicos, né? Você tem que usar muito para gerenciamento de risco, muita parte emocional, né? É, muito parecido. O que você precisa nos dois mundos é saber controlar o que a gente chama no poker de bankroll, né? Que seria como se você controlasse o teu dinheiro, ou seja, perder pouco, não sei o quê. Para quem joga isso profissionalmente, tem toda uma conta estatística, quanto você arrisca na mesa do capital, blá, blá, blá. Então, assim, é tudo calculado com isso. Você tem que ter coragem para tomar as decisões, você tem que ter paciência para esperar até o jogo, você tem que avaliar a situação que tem e entrar. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que a definição para o mundo do trade é tão boa, que a gente nem tem tão claro aqui no mundo do trade, que é como existem tipos de pessoas na mesa, né? Então, existe o cara que é um tight, que a gente chama, que é um cara que espera a carta, só joga com o jogo. Do tight, existe o tight agressivo e o tight passivo. Aí tem o cara que chama-se lose, que é um cara que joga com qualquer mão, que blefa, que joga com a carta do outro, etc. Aí tem o lose agressivo, o lose passivo, enfim. Então, é um estilo bem, né? Por exemplo, a gente pega um day trader. Tem day traders tipo os scalpers, né? Tipo o Igor, o Neto, que entram em qualquer hora, entram, zeram e sempre, né? O mercado está subindo, ele está aumentando, o mercado vem contra e zeram. São soltos, né? E tem como a gente, um estilo mais calmo, que espera a oportunidade chegar, né? Espera, espera, vai precisar que a oportunidade esteja bem configurada no gráfico, que o stop seja curto, que o objetivo seja longo para a gente poder entrar nessa coisa. Então, a gente é mais tight, né? Então, acho que essa parte humana, né? Que lá eles definem muito bem os estilos, é muito interessante. E, claro, a psicologia dos dois, que é muito parecido. O medo versus ganância, não sei o quê, né? O controle emocional, que também é muito parecido mesmo. Legal. Bom, o pessoal está pedindo para dar uma olhada em Crote 3. Deixa eu falar aqui. O primeiro, só para pôquer, assim como o trade, né? Não tem nada a ver com sorte ou azar, né? É tudo uma estratégia, né? É, eu diria o seguinte, né? No pôquer, a sorte tem uma influência no curto prazo até maior do que no trade. A gente, no mundo do pôquer, se compara muito com o Gamon, né? Um cara muito bom de Gamon, ele anula o poder da sorte dos dados com mais facilidade do que um cara muito bom de pôquer. Porque, então, assim, diria que para você tirar a sorte das variáveis, você precisa de um prazo maior no pôquer, de um prazo menor no mercado. Só isso, né? E depois é a estratégia. Quem tem a melhor estratégia... Quem tem o melhor gerenciamento, a melhor estratégia. Exatamente. Vamos dar uma olhada em Crote 3. A gente falou até de venda nela na sala da Arena do Investidor na sexta-feira. É tudo isso que a gente quer para o mercado. Correção nas médias, quando começa aqui a perder força, eu vendo aí o pivô de 60 minutos. Você pega o primeiro candle aí, que tem máximo e mínimo é menor, levantou, cortou. Na nossa sala, a gente falou de uma venda no rompimento 9,50, o alvo 7,37, o stop é acima de 10,23, tá? Por enquanto, o que a gente observa para ela é venda. Tudo indica mais venda e indica, inclusive, o rompimento desse fundo e o alvo até um pouco mais embaixo, perfeito? E também, o Noix pediu o BRFS3, é um daqueles ativos que estava muito, muito, muito forte e que semana passada perderam força, tá? No gráfico semanal, a gente tem uma linha de tendência traçada de longo prazo, aqui até um canal de alta, que é muito, muito interessante de se observar no gráfico semanal, né? E ela está perdendo força e pode muito bem encontrar suporte aqui nessa linha, tá? Então, para quem gosta aí de tradar a linha de tendência, ficar muito atento se com esse gap de baixa de hoje do mercado, ela vier aqui perto desse ponto e deixar um candle bonito para amanhã, no rompimento, você tentar alguma coisa, tá? Por enquanto, essa linha está aqui próximo dos R$65,00, R$65,50. Então, aqui é um interessante ponto de correção. A partir daí, a coisa cruzou essa linha e a coisa começa a ficar mais parecida com o que tem no SP500 e no monte de ativo nosso, ou seja, tendência de baixa clara. O Felipe Góes está pedindo para dar uma olhada em BBSE3. Caraca, quanta gente, bicho, quase 900 pessoas online aqui. Um monte de gente que gosta de mercado. Eu acho que é uma venda, você, a tua cara isso aqui, não sei se está no teu estudo de domingo, mas o stop fica nesse topo anterior, R$37,70, o mercado fechou perdendo R$29,90, dando venda. A gente já teve uma onda 3, eu acho que já deve ter pegado um trade aqui, pelo que eu te conheço, não tenho dúvida que você não tenha pego essa onda 3 aqui. A gente pegou o rompimento de um desses pontos aí, se eu não me engano, de R$33,00. Esse rompimento a gente pegou no estudo de domingo. É, e concorda que está dando outro aqui, eu acho que a gente vem para R$27,70, R$27,67, R$27,70. A gente já tinha a linha vermelha aqui, eu não sei se já estaria vendido aqui no Levantou Cortou ou não, até porque ficou uma formação meio de ocói nessa barra de alta aqui. Agora, certamente aí na sexta-feira perdeu dando venda e a gente vai ter mais um fundo para perder aqui no R$28,90 e aí o objetivo é esses R$27,70 aí. Beleza, já aproveita, o Storelli está pedindo para dar uma olhada em BBDC4 também. BBDC4, vamos lá. Então, a BBDC4 foi a primeira das vendas, isso aqui a gente fez o que eu chamo de Levantou Cortou com antecedência, deu esse martelinho, subiu para as linhas vermelhas, a gente já tinha onda 3, tendência de baixa, tudo, acho que a melhor venda foi nesse candle que engolfou o que no anterior, antes da notícia, comprou o HSBC e ela vem na frente, né? Vem na frente aqui, é aquela história. É venda, já chegou em objetivos importantes, porque essa é a onda 1, essa é a 2, então a gente já chegou em um objetivo importante. Se continuar caindo, a gente vai procurar o próximo objetivo, seria perto de R$22,00, R$21,70. Agora, para a gente operar isso realmente, ou você já está vendido, gerenciando o risco da operação, ou você precisa esperar um novo, levantou, cortou aqui, igual foi lá no iniciozinho da coisa, né? Senão, você não consegue vender aqui porque você tem ausência de stop para gerenciar o risco da operação. Boa! Deixa eu estar anotando aqui o pedido do pessoal, vou dar uma olhada, o Mikael pediu para dar uma olhada em CL3, esse aqui é um exemplo, né, de ação que teve por muito tempo, muito forte, mas que agora começa a perder força, né, Góias? Então, aqui a gente tem uma linha de suporte, né, então esse fundo aqui veio nesse nível, este fundo anterior veio nesse nível e na sexta-feira ela perdeu o suporte. O que acontece após a perda do suporte, geralmente o ativo esticar, voltar, encontrar, fazer reteste aqui nessa linha que geralmente é suporte, vira resistência para voltar a cair. Aí já ia em onda 3 para baixo. Essa aí também estava maravilhosa para arrumar um repique antes de perder o suporte. É, por que é ruim para vender neste ponto? Justamente porque a onda já é grande, né, o stop está aqui em cima, você pode até botar o stop intermediário, mas aí não é trade de gráfico diário, né? Então, mesma coisa que a gente está falando das outras. Para vender é esperar cair, romper de vez o suporte, aí entra naquilo que o Góias estava falando, né? Ela levantou, a gente corta quando virar para baixo, mostra a perda de força para fazer mais uma onda aqui para baixo, tá ok? E é aquela história, né? A gente, no longo prazo, Cielo é uma bela empresa. No curto prazo, o que vale é o gráfico. O gráfico dela durante muito tempo teve tendência de alta, ninguém falou em venda, mas agora a gente tem um fundo rompido. Fundo rompido, a tendência, portanto, é de baixa. Vale mais a pena a gente ficar focado na venda. Vale ressaltar que essas duas últimas são muito bem recomendadas aí, em termos de fundamento, geração de caixa, de lucro, resiliência e tal, né? Tanto Cielo quanto do BSE A3. É. Mas é aquela coisa, comprar só se você realmente comprar como investidor e aí... Aí terá ela a ver com preço, né? Exatamente. E como investidora, o que a gente recomenda é ou se você tiver a manha ou se souber fazer isso, fazer isso com proteções na bolsa ou separar e comprar aos pouquinhos para isolar um pouco a volatilidade, né? Você bota o teu dinheiro todo ali e de repente cai mais 15%, ela vai ficar se sentindo bem mal. Agora, se você for aos pouquinhos comprando, cair 15% pode até ser bom para você, né? Como um investidor de longo prazo. Pode ir lá, BBAS. BBAS aqui, cara. De todos os bancos, eu acho esse o melhor gráfico para pensar em venda. Porque a gente já deu vendas, tá? A gente pegou aí, essa foi, de novo, essa foi a que mais deu certo. A gente entrou numa trava de putz a 20 centavos e zerou a 1 real no dia. Nossa Senhora. É, foi 500% nela. Deu até, mas se eu tivesse entrado a ser, eu ganharia até mais. Mas eu acho que a trava sempre é mais fácil de gerenciar. Principalmente o GPIX no meio, que você acaba zerando quando está seco, né? Porque é muita volatilidade. Mas enfim, a gente tem essa onda 3 que já cumpriu, mas quando eu jogo isso aqui no semanal, não sei se você já viu, né? E aí a gente tem o que a gente fala aqui, né? Tipo o ombro, cabeça a ombro do Ibovespa. Olha que coisa aqui, né? Se eu projetar isso daqui, a gente está falando que BBAS pode ir para começar os trabalhos a 15 e o objetivo principal lá em 11,5, 11,60, né? Esses fundos aqui, a 15 tem realmente bastante suporte. Mas é muita queda em termos de porcentagem. Então, agora, o nível de risco para vender qualquer tipo de banco está muito ruim aqui porque pode se tomar um repique, né? Então, seria legal que desse o repique, mas ela de todos os bancos, seria que eu ficaria mais otimista na venda por conta desse gráfico semanal. Beleza. O pessoal está pedindo para dar uma olhada também em rente 3. localiza isso aqui. Nossa senhora. Essa aqui é aquela história, né? Ela, a história começa lá em cima, né? Aqui deu venda. Eu acho que você, por exemplo, se pegasse um gráfico desse perdendo esse fundo aqui, teria o que fazer. Aí depois deu outra igualzinha. Aqui, repique baixo, stop curto. De novo, perdeu fundo. E a gente está falando nisso a R$31,70. No total, está R$23,00, né? Realmente, olha o que ele já fez, né? Então, aqui, claro, não é para procurar compra, novo fundo. Se der repique, é venda. Mas, realmente, quase impossível abrir vendido aqui, né? É, depois de uma queda como essa, né? Exatamente. O pessoal está pedindo para dar uma olhada com mais cuidado em Petri 4, Lózio. Então, eu vou olhar aqui no meu gráfico Petri 4. Bom, a gente deu venda duas semanas atrás, né? No rompimento de R$9,50, que foi o rompimento desse fundo. O alvo da operação era R$6,50, né? E, para que isso acontecesse, ela precisava perder esse fundo aqui, que foi onde ela chegou aqui três vezes, né? Já nesse ano, né? Janeiro, fevereiro e março. Que é o tal do R$8,00, perfeito? Bom, muito provavelmente, ela abre rompendo esses R$8,00. Fechando abaixo disso, no gráfico semanal, ela abre caminho para esses R$6,00 aqui. Agora, tem uma pergunta que... Enfim, então, graficamente, para quem entrou naquela venda ou em qualquer outra, parabéns. Se chegar no alvo na abertura, zero operação. Não chegou, baixa o stop para, por exemplo, a máxima do pregão aí de sexta-feira. Para não dar bobeira, não deixar stop longo. Agora, para aquelas situações de, pô, André, eu tenho Petri comprada, não sei quanto tempo, comprei não sei quantos reais e tudo mais. O que eu faço? Saio na abertura? Bom, a abertura do pregão de hoje vai ser o momento do desespero de toda a galera. Eu acho que o auge dessa queda toda vai ser a abertura, pelo menos o auge até hoje, vai ser essa abertura do mercado. Eu só compro ações pensando em duas coisas, por dois motivos. Uma, olha, essa é uma empresa que tem valor, é uma empresa em que eu quero investir no longo prazo e que, portanto, pouco importa em que preço ela está sendo cotada, porque ela continua sendo uma boa empresa. E quanto mais baixo estiver, por sinal, mais ações eu consigo acumular. Então, o preço de abertura hoje, o preço de fechamento não importa. Então, você não deve se importar também. Tem um segundo motivo. Eu tenho tendência de alto em determinado ativo e eu vou comprar porque eu acho que no curto prazo ela vai subir e eu vou ganhar com a variação do preço. Só que quando eu compro pensando nisso, primeiro, o ativo tem que ter tendência de alto, o que Petrobras não tem. E segundo, eu sempre sei aonde vou estopar a minha operação. Então, se a gente vier aqui no gráfico e falar Bom, André, você vai vender SUSB 5 essa semana? Eu pretendo vender. Você vai me perguntar, se der errado, aonde você vai sair? 17,52. É um centavo acima dessa linha vermelha que tem aqui. Então, eu sempre sei aonde eu vou sair na minha operação. Aí eu pergunto, qual que era o plano inicial quando você comprou Petrobras? Aonde você iria por a fora quando você iniciou essa operação? Se você não tem essa resposta, está tudo errado. Então, que essa seja a última vez que você passa por esse sufoco. A gente tem essa resposta sempre antes de iniciar qualquer operação. Então, das próximas vezes, pense até antes de comprar, aonde que você vai sair se der errado. Ou pense que vai realmente casar com a ação no investimento. Tudo bem, contanto que você esteja pré-disposto a isso. A isso, né? E aí... Agora, para essa situação, cara, comprei a 15, está a 8. O que eu faço? Cara, coloca um limite. Se cair abaixo de 7,20, eu vou estopar. Coloca o seu stop e paciência. Se bater 7,20, vai servir como exemplo para que não aconteça mais isso nas próximas operações. Não é por aí, não é? É, acho que é por aí. Acho que a principal coisa é o que você pensa antes de entrar. Que aí você até poderia dizer para você, ah, compra mais. Eu acho assim, se você decidir que quer ficar com o papel por algum motivo, que seria um motivo muito mais de fundamento do que de gráfico, porque Petrobras para baixo do 8, a gente não tem nem muito como projetar, né? É, é muito mais em relação ao risco-ganho do que qualquer outra coisa. Por gráfico, a gente sugere você botar um limite. Por fundamento ou que a gente não tem tanta coisa assim para responder, eu acho que se você falar assim, não, eu vou casar, vou no longo prazo, eu acredito que está barato. Aí você vai ter que pensar no caso e melhorar, comprar mais mesmo, né? Não tem jeito. Senão, não vale a pena ficar olhando para o papel. É, CCRO30. O pessoal está pedindo o Sousa, está tendo uma olhada em COZAN 3. COZAN. Eu não vejo COZAN faz tempo, né? É, mais uma. Mais uma tendência de baixo. Mais uma difícil de vender. Mais uma no Levantou Cortou. É, eu acho que já deu N chances de você abrir vendido no papel. Tanto no estilo Levantou Cortou, quanto no estilo de rompimento. O estilo de rompimento foi lá atrás, foi o melhor. Mas teve outros aqui. E o estilo de Levantou Cortou também vem vendo. A cada repique, nova chance. Deixa eu voltar aqui para o diário, que eu apertei o Entradê aqui. A cada repique, nova chance, né? Tipo, esse aqui foi um clássico, por exemplo. E agora é aquela história, né? Eu não abro vendido, não compro, de jeito nenhum. E se voltar no 20, aí sim eu penso em fazer uma venda de repique. Levantou Cortou. É, como a gente, como eu sempre falo aí. O Luca está pedindo para dar uma olhada em CCRO3. É, a CCRO3 até que não caiu tanto. Ela tem um gráfico bonito. Teoricamente, a perda desse suporte aqui abre um grande espaço de queda. Ela já ameaçou perder. Não confirmou, mas também não estopou. Porque o estopo seria nesse pivô anterior e está lá ainda. Então, eu acho que se voltar perto do 15, é novas vendas com esse stop. Essa aqui dá para monitorar. Dá até para vender aqui. Se ela abrir em bicano para baixo, o stop pode até ser o 14,80 e você tem mais uma chance. Então, eu acredito que aqui a gente não tenha a situação da maioria. Ou seja, aqui a gente ainda tem chão para cair, né? Caso esse suporte se confirme para baixo e de novo, né? Aqui agora realmente não tem compra, né? Não, não tem. Eu procurei, cara, eu estudo toda semana, o Góes, 150 ativos, tá certo? Tem alguns que têm menos liquidez, que é muito raro eu sugerir alguma coisa, mas eu gosto de olhar. Tem ação que tem, sei lá, 70, 80 negócios, mas eu gosto de olhar. Cara, eu só enxerguei bife. A única ação que tem... Não é que o mercado não pode subir essa semana, porque esse meme midi que vai cair, vai desabar, que está todo mundo, fica escrevendo tudo quanto é lugar, né? Toma muito cuidado com isso, quer dizer, o mercado vai cair. Cara, olha para o gráfico, vai na direção que ele te apontar. Que ele vai abrir em queda? Ele vai abrir em queda. Mas pode ser que seja a mínima do dia que ele vai fechar com 4% de alta. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Eu já vi um dia, isso foi em outubro de 2008, que o mercado bateu circuit break, ou seja, caiu 10% em determinado momento do dia, e fechou com 3% de queda só. Ou seja, entre o pior momento do dia e o fechamento, ele subiu 7%. Então, precisa parar com esse meme midi que vai cair e vai ter circuit break. Olha para o gráfico e tenta extrair dinheiro dele. Não importa para onde o mercado vai. A gente tem que ganhar dinheiro, né? Eu acho muito improvável a gente ver circuit break. Posso estar errado, mas eu acho muito improvável. É um momento diferente de 2008. 2008 estava esticado lá para cima. A gente falou agora, a China subiu 150%, ela devolveu toda a alta agora. Ela caiu 8%. A gente não vai cair mais de 8%, eu acredito que não. Até porque o Brasil não acompanhou a alta. Se tivesse acompanhado... Só se surgir alguma parada diferente no meio do dia. Só se tiver todo esse mau humor rolando e mais um gatilho político, ou o Levi sai, alguma coisa. Realmente, eu acho até que o Levi sair num dia desse pode acontecer. Aí sim. Pode ser que tenha. É, exatamente. Agora é uma coisa improvável, né? Agora, todos esses gráficos que a gente está vendo aqui vão ficar completamente diferentes a partir da abertura, tá? Pessoal, hoje é dia de ter muito cuidado. É um dia que quem está posicionado na venda... Pô, André, estou lá vendido e um monte de ações aí que vocês indicaram ou que eu resolvi vender na semana passada. Perfeito. Você vai ganhar dinheiro. Mas é você que dormiu posicionado. Quem, apuxa, que vai abrir o mercado, vai vender e vai vir o dinheiro soltando do mercado para a tua conta, você está enganado. Gerencia teu risco, senão você vai ficar pagando o pato, tá certo? Eu já vi muitas vezes isso acontecer, né? É, o mercado, o índice futuro aí está variando 300 pontos. A gente já está com 40 minutos de mercado. Exato. Entre a máxima e a mínima no intradê ali é 300, 400 pontos. Ele está totalmente lateral ali. Sendo que já tem quantos pontos, quantos mil pontos, né? São 2 mil pontos de gap e variação de 300. É, o pessoal do day trade, muito, muito cuidado. Hoje é um dia de alavancar menos ou de nem alavancar, de usar menos margem, porque hoje é o dia que separa os homens dos meninos. E quando você tem um dia como esse, tá certo? Pensar em proteger teu capital é sempre a melhor ideia do que vai, eu vou ganhar pra caramba, né? Porque quando vem esse oba-oba de parecendo que está fácil, né? Costuma ser complicado, né? Fica até difícil esse gap, o exprime, todo o gráfico. Olha, o cara, vou falar. Toma cuidado em vender day trade na abertura, né? Fazer day trade vendido na abertura, muito cuidado. Você sabe o que está fazendo? Aonde que vai ter teu stop? Responda isso antes de abrir venda, tá ok? Bom, vamos lá. O Douglas pediu o RADL3. A gente não olhou ainda, né? Até semana passada, o Douglas, eu estava falando em compra dele, mas aí o bicho... Não, esse papel está no ponto aqui que ele está numa situação única aqui. Agora, essa linha verde, ela vem funcionando, as compras dela há muito tempo, né? Desde ano passado. Se botar aqui, peraí, por quê? Sempre aperta o botão errado aqui. Então, desde ano passado, ó, toca essa linha verde aqui, toca essa linha verde aqui, aí a gente teve... Eu lembro que essa compra eu dei, foi maravilhosa, dos 26, né? E aí vai, né? Então, a gente está em cima dessa linha. É uma linha que eu procuro compra. Agora, não sei até que ponto ela vai acompanhar o mercado ou não, né? Agora, dessa vez, ela pode, de repente, dessa vez, não conseguir fazer o novo topo e voltar a cair, para não ficar aí com atenção. Mas eu gosto de estar acompanhando esses níveis, embora pode ser que abra com um gap perdendo esse suporte já. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Red Sox pediu para dar uma olhada em ultrapar o GPA3. Vamos lá. O GPA3. Mesma condição de Cielo, né? A gente fala de compra, de compra, de compra. Desde quando rompeu essa linha de tendência, é compra, 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 mas a gente tem que mudar o mindset aqui, porque agora a tendência é de baixa, né? Então, esse topo aqui é mais baixo que esse, esse fundo aqui é mais baixo que esse. Você podia até ter vendido aqui. Você podia ter vendido. Eu não vi, eu não vendi, então não dá para falar de venda que você aproveitou a situação. Então, qualquer correção aqui é o tal do levantou, cortou, que o God gosta, né? Qualquer correção aqui que te der um bom gerenciamento de risco, é pensar na venda, mudou a cabeça aqui para o GPA3 também, tá? Então, aí a gente tem possibilidade de venda. E depois pedido para dar uma olhada em Braskem. Braskem, essa é uma maluquice danada, né? Rompeu linha de tendência, mas não conseguiu se firmar acima. Essa é uma, que eu não sei como é que vai abrir hoje e tal, mas se voltasse a subir, e poderia ser que a gente tentasse uma compra com ela. É verdade. É uma que, tipo assim, se o mercado fosse para cima, o que por enquanto é improvável, daria até pensar na compra. Pelo menos eu não venderia esse ativo, tá? Não acho aí interessante para a venda. No mínimo ele está consolidado aí, sem tendência. Com certeza. Já é uma grande vantagem para o mercado que a gente está vivendo. Legal. O ADR está pedindo para dar uma olhada em Energias Brasil, ENBR3. ENBR3, é. Também, o papel está em onda 1, que a gente chama, né? Ou seja, ele vende um novo topo e está caindo direto. Poderia, talvez, quem sabe, pensar numa venda aqui embaixo, mas agora não tem mais o que fazer. Vamos esperar. Também acho que a gente, de repente, pode dar um repique e aí sim depois cair, né? É, não tem. E, para finalizar aqui, estou pedindo para dar uma olhada em Iven. Que, aliás, o Goi, se eu mostrar aqui, é uma construtora também interessante. A hora que esse mercado ficar melhor, tem tudo para... Também não é um gráfico tão de venda quanto a maioria, né? Não, não é tão de venda quanto a maioria. Quer dizer, qualquer bobeira, ah, eu amacei com o gap de baixo, mas virou para cima de novo. Pode ser que daqui a uma semana... Poderia até estar comprado aí, né? Tem stop, tem tudo. Exatamente, né? Bom, como é que está? Bom, deixa eu perguntar. Celso, bom dia. Tudo tranquilo por aí? Bom dia, André. Nada tranquilo, né? China aí derrubando os mercados. Impressionante aí a queda. Por lá, né? A Bolsa fechou com queda de 8,5%. A Europa agora está com queda de 5%. Os futuros aqui operavam em queda de 4,5%. E até Estados Unidos com queda de 3,5%. Não tem nada tranquilo. Lá fora, hoje é dia de sangue. Perfeito. Então, muito obrigado aí a vocês pela participação. Hoje bateu mil pessoas, Góes. Muito obrigado pela participação. Pela primeira vez aí. Lotamos o chat. Amanhã a gente está de volta aqui em mais uma abertura de mercado. Celso, bom programa aí para vocês. Abraço. Obrigado, André. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Se é que a gente pode falar em bom dia, né? A China aí derrubando os mercados. Mesmo com o banco popular da China anunciando o possível que existimos. Acho que o mercado não mais acredita. E sim acredita numa desaceleração por lá muito forte. Isso, por um lado, né? Pressiona os Estados Unidos a não subirem juros. Talvez até nem esse ano mais. Porque ele já está vendo a sua moeda se valorizando em relação a outros países. A moeda aqui chegou a bater uma alta de 1,75%, a 3,56. Impressionante aí o dólar subindo com todos esses problemas. Fora isso, tem toda uma parte política, né? Renan Calheiros e Michel Temer foram citados pelo delator Júlio Camargo. Quer dizer, mais uma pressão aí política, né? Pelo articulador aí do governo do PMDB. E o presidente, tanto o presidente do Senado quanto o vice-presidente do governo. Então mais um motivo aí para preocupações na parte política. E lá fora a bolsa puxando para baixo, né? A gente viu o petróleo ali caindo quase 4%. Minério caindo 5%. As ações da BHP e Rio Tinto, por exemplo, BHP estava caindo 6,70%. Rio Tinto caindo mais de 5%. Por aqui, vale e deve desabar mais de 5% também. Já o petróleo, né? As empresas petrolíferas caindo na casa de 4,70%, 5%. O que vai puxar o petróleo para baixo, né? A gente sempre destaca aqui. O petróleo em queda e a alta do dólar, obviamente, são altamente maléficos aí em relação a Petrobras. E saiu também o relatório Focus. Vou comentar rapidamente, a gente passar para o Gustavo Cruz. Acho que o destaque do relatório Focus poderia só falar mais ou menos a recessão, né? A projeção de recessão desse ano passou de 2,01 para 2,06 de queda. E ano que vem, de 0,15, na semana passada, para 0,24%. Então, é interessante destacar aí. A gente acredita numa recessão aqui entre 2,7% e 3% esse ano. E ano que vem, uma queda de 1%. Taxa Selic, projeção não alterada. A gente também acha que não tem mais por que subir juros, até porque a nossa economia está em frangalhos. Agora, eu vou passar para o Gustavo Cruz para comentar mais a fundo sobre China, sobre a parte política aqui e os mercados. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Acho que está tudo certo aqui. Posso começar? Começando lá fora, então, pois a gente vai começar essa semana, infelizmente, com atividades bem ruins vindas da China. Se comentava bastante no final de semana de novas medidas que o governo poderia tomar para acalmar um pouco os mercados. Lembrando que lá fora, uma das principais medidas que o Banco do Povo, que é o equivalente Banco Central, pode tomar é reduzir o compulsório. Não é que nem aqui, por exemplo, fazendo a nossa comparação, que seria reduzir, fazer um corte na taxa de juros básico. Lá é reduzir o compulsório mínimo dos bancos. E era o mais comentado no final de semana que o Banco do Povo anunciaria essa semana uma nova redução do compulsório. Isso depois de reduzir taxa de juros também lá fora. E isso estimularia mais os mercados. Bom, os mercados não reagiram bem, não acreditaram que o Banco faria novas medidas. E por isso, lá na China, as bolsas despencaram. Caíram cerca de 8,5% em Shanghai. E, obviamente, impactaram todo o mundo. China é a segunda maior economia do mundo. Quando ela tem um tropeço tão grande assim, obviamente, todos os seus parceiros comerciais, que são praticamente o mundo inteiro, vão sofrer com isso, além dos preços de commodities que despencaram nessa manhã. E devem continuar ao longo do dia. Lembrando que essa semana a gente vai ter diversos resultados de PIB. Já seria a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos, que nessa última semana foi vista que deve ser revisada para cima. E talvez traria um pouco de notícias positivas para aqueles que ainda acreditam em uma primeira elevação na taxa de juros por lá em setembro. Mas acredito que com essa notícia da China tão ruim, com esse impacto tão forte da China, essa segunda leitura do PIB nos Estados Unidos não vai ser tão positiva. A gente também vai ter o simpósito de Jackson Hole. É esperado que o vice-presidente do Fed, o Stanley Fitcher, compareça e faça um discurso que deve trazer novas pistas. Acho que depois desses acontecimentos recentes e também dessa leitura do PIB que a gente vai ter essa semana, vai ser bem acompanhado, vai ser o que ele está pensando. Se ainda existe realmente alguma chance grande, o mercado ainda dá em torno de 25% de chances de subir em setembro. A gente deve acompanhar. A gente também vai ter leitura de PIB na Alemanha e na Europa. Além de indicadores de confiança na Europa, todos bem relevantes vão estar bem no centro do Lofote. Indo para a parte nacional, a gente vai ter também o PIB. Na sexta-feira a gente tem o PIB do segundo trimestre. É a primeira vez que a gente vai conhecer esse número aqui no Brasil. A gente deve ter a confirmação de que a gente já está em recessão técnica, com uma queda bem forte. A gente também tem o desempenho fiscal do país essa semana. E como o Sassu falou, a gente teve alguns problemas novos, os capítulos que dificultam a governabilidade da presidente Dilma. O ministro Gilmar Mendes pediu investigação das contas da reeleição. Nas contas, então, da campanha do ano passado, 2014. Segundo ele, todas as contribuições de despedida de 2014 foram apresentadas no TSE. Ela aprovou as contas, mas que elas têm potencial relevância criminal. Outro ponto bem ruim foi que, além do Michel Temer, vice-presidente, já sinalizar que vai se afastar da articulação política, ele foi citado pelo lobista Júlio Camargo em depoimento à Procuradoria-Geral da República. Então, ele citou também o Renan, ele já tinha citado o Eduardo Cunha. Agora, o Temer, além de sair da articulação, ele foi citado. Então, bem ruim, dificultando ainda mais a governabilidade. Finalizando que a gente deve ter no Senado a votação do ICMS essa semana. E na Câmara pode entrar em votação amanhã aos limites do Super Simples. Então, essa semana, com certeza, os destaques vão ser o PIB, mas a gente tem essa parte da China que tem impactado bastante e vai impactar ainda mais. Então, eu vou devolver agora para o Celso. Espero que todos tenham uma ótima semana. Obrigado, Gustavo. O cenário é altamente desafiador, um problema sério essa China. E aqui a Bolsa renovando suas mínimas. Já falei de Petrobras e também de Vale, as ações BHP e Rio Tinto sofrendo bem lá fora. As ações da Vale tendem a sofrer mais do que a Petro hoje, principalmente porque o preço do minério apresenta uma queda mais acentuada do que o preço do petróleo. A Petrobras segue um cenário, a gente permanece short nas duas, tanto na Petrobras quanto na Vale, na nossa carteira short semanal. Vale a pena permanecer short. Outro problema da companhia, por exemplo, a queda do Brent, que é o petróleo negociado na Europa, a Petrobras vende com um desconto de 10 dólares. Então, se o Brent está batendo agora 43 dólares, ela vende na casa ali de 33 dólares. O custo de extração mais a participação governamental atinge na casa de 24 dólares. Então, ela tem uma diferença de 9 dólares, fora todos os outros custos administrativos e tudo isso. Começa a gerar problema. Fora que no pré-sal, ela tem um custo ainda maior. Esse é o custo médio da companhia. Para extrair, 12 dólares. Participação especial, 9 a 10 dólares. Então, isso torna o petróleo, principalmente do pré-sal, começando a gerar problemas para a companhia. E fora que uma alta do dólar é altamente prejudicial à companhia, que tem 415 bilhões de reais em dívida total, sendo 73,5% atrelado ao dólar e o dólar não para de subir. Então, a gente segue short em Petrobras e também vale pelo cenário do minério mais fraco. Vale a pena também citar bancos. Nessa semana, a contribuição social sobre lucro líquido vai ser de 15 para 20 ou de 15 para 23? Provavelmente para 20% esse aumento, porque pelo prazo pode ser que nem passe mais esse projeto para agora. Teria que refazê-lo. Então, a oposição já falou para a Glaze, olha, você quer passar, joga 20% que fica mais fácil de passar. Isso no curto prazo seria bom para bancos, mas a gente também está aí falado sobre isso, de que o governo não vai fazer o JCP e também de que o governo, os bancos vão repassar isso para os clientes e consumidores. Já aconteceu isso no segundo TRI, com o aumento da receita de serviços e tarifas. E o outro poderia ser uma taxação, também a criação da taxação sobre cheques. Mas a gente já está vendo isso, o declínio da utilização de cheques. Não acho que isso impacte assim, como se fosse a CPMF, mas não pela movimentação, e sim só em cheques. A população está cada vez mais bancarizada, mas cada vez mais utilizando menos o cheque, mais débito e cartão de crédito. Também a gente segue otimista com o Itaú, negociando a múltiplos extremamente atrativos, mas é óbvio, ficou esse cenário de sell-off, de venda no mundo, acaba sofrendo também no curto prazo. Suzano, respondendo a medidas anti-dumping dos Estados Unidos, a gente já destacou isso na sexta-feira, representa a América do Norte apenas 5% da receita da companhia. A gente segue otimista, principalmente pelo case de desalavancagem financeira e também com o dólar mais alto. É uma maneira de comprar aí, está nas nossas carteiras, é uma maneira de comprar dólar, né? A gente acha que é pra cima, é o único ativo de commodities que a gente possui em carteira. Vale citar também Telefônica, Vivo, falando de consolidação, que ela não participaria, não tem interesse, segundo o Jornal Valor, de participar de uma venda da Oi ou da Tim, né? E dividi-la. Ela falou que não prefere participar disso, mas ela estaria interessada em comprar a Sky. Sky TV por assinatura, seria um, segundo informações, entre 20 a 25 bilhões de reais. O que que seria que impactaria isso? No curto prazo, qual é o impacto? Ela tem um dividend yield projetado de 7% pra esse ano, 8% pro ano que vem. Se ela comprar uma outra empresa, provavelmente ela não pagará esses dividendos. Então as ações poderiam sofrer no curto prazo, principalmente olhando um case, né, de dividendos. Ela não pagaria, pagaria menos dividendos esse ano, mas compraria uma TV por assinatura que ela é mais fraca, digamos assim, nesse segmento. A gente olha a empresa que pode dar mais oportunidade de compra, dado isso ocorra, né, porque a gente compra uma excelente gestão e tá múltiplos interessantes. Mas como eu citei, no curto prazo as ações podem sofrer por uma possível compra da Sky. Se não tivesse isso, as ações deveriam estar na casa dos R$44,00 pelo menos, estão abaixo de R$40,00. Então vale o destaque aí, olhando o médio prazo e longo prazo, vale a pena ter viva em carteira. No curto, ela pode continuar sofrendo, principalmente com esses rumores da compra da Sky. Esse destaque de ações foi isso, passar agora só pra BTC, né, nossa mesa de aluguel. Bastante demandado na sexta-feira, Petro 3, CSN, Uzi Minas e o IBR 4. Então uma forte demanda por Petro 3, CSN também segue bastante demandado e Uzi Minas segue ali naquela lista de quase 28%, posição short sobre o Free Float. A gente também segue short em Uzi Minas. Lembrando que hoje nós temos o nosso XP Connection pra falar sobre as nossas carteiras, né, carteira Topic semanal e também a carteira Short semanal, que vem apresentando excelente desempenho nossa carteira Topic contra a nossa carteira Short, mais de 11% desde abril. A gente segue recomendando. E também a gente segue recomendando proteção ainda via fence, tem suas carteiras, mas só com proteção. Uma proteção acaba reduzindo essas perdas aí no curto prazo. Vale a pena mesmo, ah, mas caiu muito. Mesmo assim a gente não recomenda exposição. Ainda estamos céticos com Bolsa, não só pela política econômica e agora China pressionando também os mercados. Eu vou ficando por aqui e lembrando que às 11h30 a gente está de volta com o XP Connection. Um grande abraço, uma excelente semana a todos e até lá. Tchau. 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 Tchau.